Hoje a gente vai continuar assistindo minhas aventuras com o Superman, temporada 2, e vamos nessa. Vai ser, vai ser, vai ser da hora. Clark, olha, aquela noite... O Superman, homem mais cobiçado? Tô com medo desse episódio aqui, hein? O que vocês vão falar desse episódio aqui, hein, mano? Perry, esse evento é meu! Cat, eles são os únicos com quem o Superman fala! E o que o Superman tem a ver com esse concurso idiota? O concurso de solteira e solteiro mais cobiçados é o auge do calendário social da cidade de Metrópolis! Superman não tá solteiro! Superman é namorado da Supergirl, que eu sei! Ué, ela acabou de nascer, será? Parecerá o número 18, verdade? A dezoitona! Tá com a mesma roupa, né, da dezoito? Bem parecida mesmo com esse coletinho aí! Desculpa, eu só queria... Você, você tá bem? Você tentou me ajudar? Não, tentou não, né? Você é o líder do planeta? Então você pode me ajudar? O meu nome é Cara e eu tô procurando uma pessoa! Cara, ela acabou de acordar, mano! Achei que ela ia ter uma vida já, tá ligado? Mas não, né? Na maioria das histórias, ela só acorda bem depois mesmo! Eu tô errado, ó! Não sei! Talvez esteja errado! O que que é isso? Chocolate com menta! É delicioso! Hum, chocolate com menta é paia, mano! Não é legal! Sorvete e chiclete! Tá bom? Melhor! E deixa eu... Ixi Maria! Não bastou ser só amigo do Superman, né, mano? O cara quer entrar pra família dele também! Quem é que você tá procurando mesmo, hein? Eu tô procurando um homem! Um guerreiro! A única pessoa no universo capaz de me entender! O Superman! Será que ela vai ter uma transformação tipo o Pro Rangers também, mano? Se pá que sim, né? Arqueira e tricampia mundial! Arqueira? Alpinista que conquistou o Everest sete vezes! E que ele subiu sete vezes no Everest, mano? Pra que fazer isso com a própria vida, pelo amor de Deus? Influencer! Filantropa! Influencer! E o Superman! E não sabemos como entrar em contato, mas estamos torcendo para aparecer! Opa! Eu tenho que ir ali pra... É que... O seu caderno ficou lá no carro! Isso! Meu caderno! Assim tá muito na cara, né, mano? E aí, pessoal? O cara voa, né, mano? Não tem competição! O cara literalmente voa! Vai fazer o quê? Vai chorar, por dele! Vamos às perguntas! Quem tem perguntas pros finalistas humanos? Tem algumas histórias do Superman que mostram que as pessoas comuns veem o Superman como alguém tão perfeito e verdadeiro que eles não acham que ele tem identidade secreta. Queriam que mais adaptações trouxessem isso. Infelizmente, esse não é o caso. Cara, você falou uma coisa muito legal agora, mano. Gostei muito do que você disse. Acho que faz muito sentido, né, mano? Tipo, você olha pro Superman, você nem imagina que ele poderia estar no meio de nós, assim. Acho que é o que mais faz sentido, mano. Pra as pessoas não perceberem que o Clark é o Superman. Oi, Cat Grant, Planeta Diário. Algum interesse nos seus colegas finalistas? Eu sei que eu tô interessada em um finalista. Que isso? Que safadeza! Eu queria saber se você tem interesse em colaborar com as instituições de caridade da Fundação Metrópolis. Sou a diretora. O trabalho da Fundação é maravilhoso. Seria uma honra. Maravilhoso! A equipe da Fundação vai ficar tão animada. Que isso, mulher. Meu Deus do céu, mostrando os peitos. Senhorita St. Claude. Não. Silver, por favor. Eu me considero um cara... Um cara normal. Ah, normal? Meu, normal também não é, né, o Superman. Pelo amor de Deus. Quando você vai parar de colocar a nossa cidade em perigo? Isso não é um homem. Isso é uma arma alienígena prestes a disparar. Ah, ele é nazista também, mano. Caralho, ele é lexlurtistas. Olha o que aconteceu nos laboratórios, Star. Já se esqueceu daquele monstro gigante que tentou destruir a cidade inteira? O Superman salvou todos. Tá com inveja, invejoso, invejoso. Se fosse o Pátria... Não chuta não, mano. Não chuta não, velho. Se fosse uma cena de The Boys, arrancar a cabeça da criança com um chute, velho. Jimmy Olsen, patrimônio líquido. Caralho, mas esse dinheiro dele não investe e nunca vai pra cima. Cadê os juros compostos, mano? A única pessoa que pode estar namorando o Superman é... Silver St. Cloud. O quê? Não pode ser o Hank, porque pelo visto ele odeia o Superman. Não pode ser Burner nem Change, porque claramente nem conheciam ele. Mas a Silver defendeu o Superman. Ela foi a única com quem ele falou. E rolou uma química entre eles. Eita, eita. Já tá criando as fanfic na mente dela já, velho. Eu escrevi a primeira matéria sobre o Superman. E eu consegui a primeira entrevista com ele. Pela lógica, faz sentido a namorada ser eu. Ficou com ciúme. O que é que é tão engraçado? Lois, ele é o Superman. Nossa, que triste. A pessoa menos impressionante escalou o Monte Vereste sete vezes. Tá certo, mas... Olha só, nós somos repórteres. Observadoras externas que admiram mundos dos quais nós não fazemos parte. Que isso, mulher? Tem autoestima, pelo amor de Deus, mulher. O seu lance com quente é fofo. Foca nisso. Chamou de feia horrorosa, né? Trouco dita, xingou a mãe, falou que a família é um lixo. Eu vim pra cá contra a vontade do meu pai. Ele queria vir comigo, mas eu queria fazer isso sozinha. Ver um mundo sem limites, sem regras ou parâmetros. Conhecer lugares novos. Descobrir coisas novas. Explorar o desconhecido. Sim! Não se beijar já? Ai, me desculpa. Por que que não se beijou, man? Ô, Jimmy, pelo amor de Deus, meu companheiro. Tem que ir, mano. Nossa, mano. Eu ia até mandar um o aqui, ó. Quer ver, ó? O mais cobiçado do ano. É ele ali. Você achou. Peraí. O seu primo é o... O EPA. O EPA. E o eleito do povo como o mais cobiçado é... O Superman. Obviamente, né? Que isso, mulher? Finalmente, eu tô procurando você há tanto tempo. Eu precisava te conhecer. Desculpa, é que eu preciso resolver uma coisa importante. Porra, mas vai ficar óbvio pra repórter, né? Que ela realmente é namorada do Superman. Mano, só se a repórter for muito burra, né? Lois, eu te magoei. O que que houve? Clark, tá tudo errado. Esse concurso, o meu pai fugindo, a proposta de emprego, é muita coisa. Proposta de emprego? Que proposta? Nem contou. Por que já não tá dando certo? Não faz sentido, Clark. Tem um salão cheio de pessoas bem melhores pra você. Eles vão terminar? Tá, porra. Galéu Fá Kripton. Responde seu chamado. O comunicador me achou do outro lado da galáxia. A única outra kriptoniana viva. Do outro lado da galáxia? Onde que ela tava, então? Você é a cara. Você é minha prima. E você é uma decepção. Por quê? Mulher doida, pelo amor de Deus. Esperava encontrar um guerreiro, mas encontrei uma piada. Um cachorrinho servindo de entretenimento pra um mundo fraco e desprezível. Caralho. Não vou dizer que não existem tentações aqui. Ih, ficou tentada com dimisão. Esse planeta deixou você fraco. Tá, porra. Junte-se a mim e conquiste esse planeta. Um. Ou a joelha-se perante o novo império kriptoniano. Quê? Cara, o império se foi. Que porra de armadura é essa, mano? Não precisamos de um fraco como ele. Pode eliminá-lo. Caralho, que plot do caralho, mano. Finalmente foi uma armadura, né, mano? Oh, ficou no estilo agora, hein? Ficou bem melhor. Está hesitando. Algum problema, herdeira? Herdeira do quê? Será que é o pai dela, mano? Não, primos. Eu vou obedecer. Primos? O que ela falou, mano? Oxi! O raio congelante. Era um sopro, né, antes. Estranhei esse laserzinho aí, né? Mas acho que é o poderzinho de gelo, só que adaptado pra... Enfim. Ficou ok. Uh! Situação herdeira. Herdeira. Minha filha. É o pai dela mesmo, mano. A caminho, pai. Esse povo é louco de voar tão perto assim. Imagina ela só... Sei lá, mano. Só inventa de dar um raio laser ali. A terra não é seu lugar. Krypton era o seu lugar. E nós vamos trazê-lo de volta. E construir um novo império glorioso. Juntos. Tem gente viva de Krypton ainda? Tipo, tem mulheres kryptonianas? Que não seja uma prima dele? Se não tiver, essa frase foi muito suspeita, mano. Tipo, porque como é que eles vão refazer Krypton se não tem mais gente pra reproduzir, tá ligado? Em Krypton ninguém nasce do jeito tradicional. É mesmo? Como é que nasce lá em Krypton, mano? A inseminação é um útero artificial, mano? É um projetor de pensamentos. Ele grava e reproduz lembranças. Esse aqui tem os registros dos últimos dias de Krypton. Algo esquisito. Somos nós, antes da queda. Krypton era a sociedade mais avançada do universo. O ápice da ciência, da arte, de tudo. Caiu por quê, então? Eu tenho uma família, amigos, uma namora... Pessoas. Tinha, né, claro? Uma namora... Tinha. Infelizmente... Vamos lá. Do jeito que a gente treinou, filho. Tá frio. Matou o véio. Ela tava insegura, né, Luiz? Eu até entendo, né? Mas, porra, do nada. Não, espera. Não, olha aí. Não! Já tá toda atiçada já, mano, pro time. Opa! Calma aí. Toda apaixonadinha ela, ó. Você gosta mesmo do time? Que? Não. Quem tirou essa foto aí, mano? Ela deve ter tirado a foto das memórias dela, né? Desviando de curso de novo? Ah, cara. Eu não vou aceitar mais atrasos. Mano, o pai dela deve ser tipo um Darth Vader, né? Deve estar todo estrumbelhado. Socorro! Me ajuda! O capacete tá com defeito. Cara, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu não sou um astronauta. Esse cara é bom mesmo, né, mano? Fala sem ar, cê é louco. Não precisamos disso. É tão fácil zoar com essa sua cabecinha de terráqueo. Mas como é que ele ia saber também, né? Ele ia só arriscar, tipo, chegar lá no espaço e respirar esse capacete. Vai que ele morresse, mano. O povo de Tanagar também consegue voar. Você vai adorar. O povo de Tanagar tá morto. É isso que você queria me mostrar? Um planeta morto? Mano, será que foi ela que matou todo mundo? E aí, tipo, ela perdeu a memória de quando ela matou todo mundo? Tipo, né, mano? Tinham cidades, pessoas da última vez. Quando foi que eu vim aqui? Uts. Esse parque foi esse mesmo, hein? Cara, fica aqui. Tá, tudo bem. São do papai. Demoramos demais pra voltar pra Candor. O que é Candor? Mano, eu quero muito ver Superman enfrentando, tipo, o apocalipse, tá ligado? Ia ser muito louco. Porque eu sinto que ele é muito forte, mano, mas... Ele não usa o poderzinho. Ah, foi lavagem cerebral que fizeram, não, né? Não é o pai da verdade, não, então. Hum, é Brainiac, mano. Caralho. É a Blaze em forma de robô. Esse desenho é muito bom. Até melhor que o do Batman desse ano. Não exagera também, né, mano? Não exagera também, né, mano? O desenho do Batman tá muito louco, certo? Nossa, aquele desenho. Pra mim foi a melhor animação que eu vi esse ano, mano. Sem tirar nem pôr, mano. Muito, muito bom. Melhor que X-Men 97? Tá, também não. Desculpa, exagerei. Esqueci quais animações que eu tinha visto esse ano, né? Mas, enfim, é bom pra caralho, mano. Como eu disse pra cara, eu não vou ajudar. Pais, filho de Jorel. Sim, eu conheci seu pai. Trabalhei com ele no conselho antes da queda. Com Jorel e sua mãe, Lara. Lara? Não era tipo Marta? Marta é a mãe da Terra. Ah, tá, mano. É que pra mim ele não tinha mãe, mano, de Krypton. Pra mim ele nasceu de homem, mano. Já está familiarizado com o leitor cerebral kryptoniano? Consciência preservada em forma holográfica. É uma linterna verde? Você não entende nada mesmo, não é? Mano, esse falcão é igual aquela mulher gavião, né? Cipá. Eu só preciso de você de joelhos. Eu tô pra mamama. Eu te mostrei lembranças do nosso mundo, mas você descartou como se fosse lixo. Você é uma decepção. Que isso? Que isso, homem? O que tá acontecendo? Eu preciso saber. Não precisa, mas vai obedecer. Eu vou obedecer. Porra, é agora que ela percebe, né, mano? Todos os planetas no novo império de Krypton são assim? Lembrou. Marcar coordenadas de Ruven. Marcar coordenadas de Eufórex. Marcar coordenadas de Tanagar. Infelizmente, só sobrou a terra. Bad ending. Aparece! Me mostra! Pelo menos a gente sabe que ela é forte pra caralho, né? Então, conseguir ela vai. É impossível. Eu não me lembro. Paiou muito. Caralho. Nossa senhora. Do Neida? Quem que é? Jamie Pássaro Flamijante? Mano, esse macaco aí... É aquele macaco do The Flash? Se pá que eu já perguntei isso alguma vez. Aquele macaco é do mal? Acho que não, né, mano? Tchau, tchau, tchau.